O computador não tem vida, tá? Então, um conjunto de rotinas que são executadas pelo processador para facilitar o acesso aos componentes de hardware e gerenciar o uso do sistema de computação. Então, o sistema operacional, ele gerencia, tá? O funcionamento e a execução de todos os programas. Você pode observar na imagem que eu tenho ali, ó, um software aplicativo, por exemplo, tá? O editor de texto, reprodutor de mídia, o editor gráfico. E na parte de hardware, eu tenho os discos, memória, portas USB. Então, por exemplo, quando eu estou utilizando o Word, eu finalizei no documento. Por exemplo, um ofício. E eu quero entender esse ofício, eu, no aplicativo, eu mando a instrução, tá? O sistema operacional vai entender e vai se comunicar com a impressora. E eu vou ter o documento com peças, tá? Mas, olha essa imagem aí, eu tenho vários outros hardware que eu posso interagir em determinado momento com o meu sistema operacional. A gente, como usuário final, a gente, é, manda uma instrução, tá? O sistema operacional interpreta e gera o resultado, tá? Qual o objetivo do sistema operacional e sua localização? O objetivo, um, dois objetivos, tem vários objetivos, tá? Ele, que torna mais fácil a usabilidade do usuário, tá? E... 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 E...